A mulher gritando pro meu pai, sai da frente o caminhão de bombeiro! A polícia tá pedindo pras pessoas saírem do lugar que os caminhões de bombeiro vai começar a chegar, gente. Graças a Deus vai chegar bombeiro, mas aí a firma já pegou fogo quase em tudo. Porque aqui tem que vir bombeiro de Maringá. Tem que vir bombeiro de Maringá. É porque vai vir muitos. Aqui? É. Então, aí as pessoas estão se retirando, ó, os carros, né? Graças a Deus. Oi? Lorena do céu, que fumaça feia. Dá muita cuninha, né? Agora o céu vai ficar triste. Ó até onde foi? Hoje de manhã tá vendo o sol tão bonito. O sol que foi. Ó, mamãe, qual o barulho que tá lá? Você vai lá perto, você escuta ferro caindo. Estou estourando, né? Estava estourando. O calor, né? O calor que derrete aquelas coisas de metal. Que dó, né? Olha o contraste do verde com o fogo, com a fumaça. Tá levando com a fumaça? Não quero não. É não, não tô ganhando. Pra escola. Nossa. Okay. Não é muito grande. Inscreva-se. Tá. Eu vou ter tudo. Obrigado.